Vamos falar agora do telejornalismo comunitário. Está acontecendo uma celeuma lá no bar e restaurante Tia Amélia, que fica localizado em um box lá no mercado das Tulhas, dentro da feira da Praia Grande. Os servidores da Blitz Urbana, por autorização da CEMAPA, existe já uma questão judicial em andamento, foram lá pedir a desocupação do box, que é uma tradição há mais de 40 anos que a Tia Amélia ocupa esse espaço. Hoje, com 90 e poucos anos, ela não tem mais condições físicas de ficar lá. E há mais de seis anos quem responde pela direção do box é o Maurício Sampaio Neto, um dos seus netos. E ele foi avisado que não pode funcionar mais o box lá, porque o superintendente todo-poderoso da CEMAPA quer fazer daquele local uma floricultura. Ali não é um local de floricultura. Ali é um local para se exercitar a culinária. Ali se vende camarão, se vende peixe frito, se vende bebidas. Enfim, as atribuições de um restaurante para atender os turistas que vão ali. Não é para vender flores, embora estejamos próximos ao dia de finados. A venda de flores é lá em frente ao cemitério do Gavião, aos cemitérios da cidade. Então, existe alguma coisa no ar. E o Biraci Lima Sampaio, que é o filho da dona Amélia, falou a reportagem do Maranhão TV sobre essa atitude que tomaram os servidores da Blitz Urbana e da própria CEMAPA. Confira. Como tudo aconteceu, Biraci? É, já que nós chegamos aqui, chegamos aqui na Feira da Pela Grande, a gente estava com ação aqui, e aonde nós chegamos, já estávamos tirando as coisas do meu filho aqui, que é aquele que ocupa o boxe aqui, o boxe da tia Amélia. E ele está aqui já há mais de seis anos, paga todos os impostos em dia, inclusive ele tem os empregados para pagar, e está chegando no fim do mês, então eles deram 48 horas para a gente desocupar o boxe. Eu já trabalho aqui há 48 anos. O rapaz já ocupou esse boxe aqui há mais de seis anos, aí trabalhando direitinho, pagando seus impostos em dia, inclusive ele está cheio de empregados para pagar, por causa de todos os que pagam. E a gente está onde tem toda a estrutura dele aqui, que ele fez aqui. Como é que pode ficar isso sozinho? Cadê a sua autoridade competente para nos ajudar aí? Muito bem. E o próprio neto da tia Amélia, o Maurício Sampaio Neto, também foi ouvido pela reportagem do Maranhão TV, e disse que está sem poder trabalhar. Está parado. Alguns gêneros alimentícios se estragando lá no seu boxe, no boxe que ele trabalha. E enquanto permanece esse impasse. Sai ou não sai, fica ou não fica, isso é um drama muito ruim para os trabalhadores, para os feirantes que estão todos solidários com os ocupantes do boxe, restaurante, bar de Amélia. Vejam o que ele falou. Na realidade, o que aconteceu foi que, em terça-feira agora, o que aconteceu? A Semap, por exemplo, com a Abril de Silbano, vieram desocupar o boxe, sem nenhuma ordem judicial, nenhuma ordem administrativa. Eu não estava nem presente, cheguei correndo, cheguei uma meia horinha depois, já estava tudo desorganizado. Inclusive, não me permitiram trabalhar desde esse dia. Estou três dias fechado. Hoje, aqui, quem depende sou eu do boxe. Inclusive, eu ajudo minha avó. Então, eu estou com possibilidade de trabalhar. Tenho prejuízo diário. Então, eu só quero o meu direito de trabalho. Porque eu dependo do boxe, eu dependo da rima. Entendeu? Eu só quero o meu direito de trabalho. E o prejuízo... E eu estou cheio de alimento perecível, carnes, frangos, polpas, bebidas, refrigerantes, cervejas. Eu só quero o meu direito de trabalho. E saber por que, de onde surgiu essa ordem. Porque já foram todas as secretarias possíveis para saber de onde surgiu e não me apresentaram nenhuma ordem de serviço. E para destacar a sua atuação como presidente do Sindicato dos Feirantes, Ivanildo Sampaio esteve também lá na Feira da Praia Grande, no Mercado das Túlias. Constatou que tiraram muitas coisas de lá já. As mesas estão empilhadas, mesas de cadeiras, comidas te estragando. E ela falou a respeito dessa situação, esperando que haja um bom senso reclamando, inclusive, contra a administração municipal. Eles não querem briga, eles querem acordo, querem sensibilidade do poder público para que levem em consideração o direito adquirido que os feirantes que estão ocupando o boxe, bairro, restaurante e amélia, têm esse direito assegurado há mais de 40 anos naquele local. Confira o que falou ao presidente Ivanildo Sampaio. Nós estamos acompanhando esse celeuma, né, que se trata aqui do boxe da Tia Amélia, como presidente do sindicato. Nós estamos tomando as medidas judiciais, já assinamos o departamento jurídico do sindicato, que já entrou como mazão, para que nós possamos realmente reverter essa situação. porque esse boxe aqui é família, foi criado, todos os filhos da Tia Amélia e já está na terceira geração. Então, não é admissível e tenho certeza que o nosso prefeito Bright, ele não quer tirar o direito de um cidadão, de um pai de família, que é um direito natural, que é trabalhar e sustentar a sua família e mandar fazer esse quebra-quebra, mandar arrancar a lâmpada, mandar arrancar a decoração e como você vê, está tudo aqui e o nosso associado tem esse prejuízo. Então, nós estamos irmanados, ombreados, nós estamos conversando com os feirantes para se manter tranquilo. Agora, eu quero pedir ao prefeito Bright, quero pedir à secretaria, quero pedir à nossa secretária, que eu já entrei em contato com ela, para conversar, para que a gente sente e encontre uma saída saudável. porque não é admissível. Ela conhece o regulamento das feiras de mercado, ela sabe que está indevida essa atuação do superintendente da Semana. E dizer para nós, a categoria é passiva e é isso que nós esperamos do prefeito também, que seja parceiro, que olhe a situação. Hoje, no mundo globalizado, onde não existe emprego e gerar renda em uma feira de mercado, é muito bom. Você vê, aqui era o maior gerador de emprego e renda. Aqui o movimento era grande e a feira para a grande hoje está aí. Tristônia e sem movimentação. Então, não pode ser assim. Prefeito Bright, tome ciência das coisas que acontecem nas nossas feiras e mercados. Vamos criar o conselho, aquilo que eu lhe pedi em reunião. Vamos criar, para que você tenha o sustentáculo do povo, da comunidade de feirante. É isso que nós pedimos. Vamos ser parceiro dos feirantes. Vamos o feirante que é respeito, amor e ser compreendido. É isso que nós queremos. E o sindicato é a arma do feirante. não para brigar se degrediar, mas para buscar os direitos que eles têm. E direitos se dá a quem tem. É sentando, é dialogando, é respeitando que a gente encontra saídas viáveis para os problemas que aparecem. E aí